Quer saber quanto tempo após a relação acontece a implantação ou nidação? Então fica comigo que eu vou te contar. Olá, eu sou a Mônica Romero. Tô muito feliz em ter você aqui comigo. E vem comigo aqui, vamos tirar essa dúvida? Antes, não esquece de deixar um curtir pra mim. Já deixa agora no comecinho do vídeo, eu sempre peço lá no final. E eu sei que você acaba esquecendo, dá agora, vai de graça, não custa nada. Bora lá? Quanto tempo após a relação acontece a implantação? Essa pergunta é um pouco difícil de responder em datas, mas muito fácil responder cronologicamente. Então eu vou te explicar. Quando a gente tem uma relação, os extrematozoides sobrevivem dentro do nosso aparelho reprodutor entre 3, 5, 6 dias. O que quer dizer que a relação pode acontecer 5 dias antes da sua ovulação. O óvulo danadinho só fica disponível pra ser fecundado entre 12 e 24 horas depois que ele sai. Esse aí não ajuda muito não, né? Mas a gente tem que contar então com os espertinhos dos espermatozoides que estão nadando dentro da gente. Isso quer dizer o que? Da relação até a ovulação pode acontecer no intervalo até de 5 dias. Se teve uma relação, 5 dias depois você ovulou e aconteceu a fecundação. Após a fecundação, esse óvulo vai começar a viajar pela tuba uterina e vai chegar até aqui em 5 dias. Então a relação pode ter acontecido 10 dias antes. Mas ela também pode ter acontecido no dia da ovulação. Porque pra chegar daqui até aqui, ele demora 3 horinhas. Hummm... Então o que isso quer dizer? Que uma relação pode ter acontecido 10 dias antes da implantação, como ela pode ter acontecido 5 dias antes da implantação. Essa implantação, ela começa no dia 5 após a ovulação. Então no dia 5 ela começa e ela vai durar por duas semanas. E durante essa implantação, cerca de 30% das mulheres podem apresentar um ligeiro sangramento. Porque enquanto esse óvulo fecundado tá entrando aqui no endométrio, né? Dentro aqui do útero tem essa camada que chama endométrio, que é qual que diz cama que a gente menstrua? Essa daí. Ela precisa estar espessa pro óvulo conseguir entrar. Como se fosse uma plantinha que precisa criar raízes. Por isso que precisa do endométrio grosso. Então quando o endométrio tá mais grossinho, ele vai começar essa implantação, pode conter um vaso. Se rouper um vasinho, a gente pode ter um sangramento, conhecido como sangramento da anidação. 30% das mulheres apresentam esse sangramento. As outras 70% não vão apresentar. Ou seja, a cada 10 mulheres, 7 não apresentam sangramentos. Mas podem apresentar pequenos sintomas. Como por exemplo, quando começa a anidação, umas fisgadinhas até uma cólica leve. E é aqui que começa a produção do HCG, aquele hormônio da gravidez. Que é qual que o teste de farmácia pega. É o nome do exame de sangue que a gente faz pra saber se tá grávida ou não. Começa aqui, quando começa a anidação. Só que ele começa tão baixinho que o exame ainda não pega. Então a gente vai precisar esperar o atraso menstrual pra ter certeza se está grávida ou não. Ah, Mônica, mas eu achei um exame aqui, um teste de farmácia, que tá falando que descobre dois dias antes do atraso. É verdade? É verdade. Os testes de farmácia são muito seguros, são muito confiáveis. Eles não dão falso positivo, tá? Eles podem dar falso negativo. Ou seja, deu negativo, mas tá grávida. Mas falso positivo, geralmente, eles não dão. Mas por que eu não gosto disso? De fazer antes do atraso? Porque se a sua ovulação atrasou dois dias, pronto. É o suficiente pra você ver o negativo e ficar frustrada. Então, ao invés de você ficar sofrendo com isso, espera o atraso menstrual. Que vai ser muito mais seguro pra você. Quando uma mulher tem um ciclo de 28 dias, que é o mais comum, o primeiro dia da menstruação de fluxo de verdade é o primeiro dia do ciclo, tá? E no dia 14 é o dia que ela vai ovular, geralmente. Só que assim, é no dia 14, pode ser no começo do dia, pode ser no final do dia, tá? Por isso que ter relação antes é melhor, porque daí você vai ter a maior chance de já ter espermatozoide vivo, esperando esse óvulo pra poder fecundar. Se você esperar o dia da ovulação, é claro que em três horas o espermatozoide vai estar lá. Só que se o seu óvulo fica 12 horas disponível, entre 12 e 24, talvez eles não cheguem a tempo. Então ter relação durante todo o período fértil ajuda. E é por isso que o período fértil não pega a ovulação e antes. Ele pega também dois dias depois, pra garantir que se a sua ovulação atrasar um pouquinho, mesmo assim vai ter espermatozoide lá, pra poder fecundar esse óvulo e vir um bebezinho lindo e maravilhoso. Eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida. Se você gostou, não esquece daquele curtir que você prometeu lá no começo, sabe? E eu te vejo no próximo vídeo.